Noite de 31 de outubro, as bruxas estão à solta e tudo que há de assustador. Halloween, uma tradição dos Estados Unidos que se universalizou e os brasileiros aderiram às festas temáticas. Em Caxias teve pelo menos três festas de Halloween, esta com uma decoração de arrepiar. Então a gente procurou trazer, a gente já faz em outros lugares, em outras cidades, zona rural. A gente quis fazer esse ano em Caxias para lançar, para mostrar para o público de Caxias o que realmente é o Halloween. Quem vai para a festa não deixa de caprichar na fantasia. Tarsísio é professor, mas se transformou no personagem conhecido do cinema, os mãos de tesoura. Bem, eu me identifico com o personagem, né? Sempre que criança eu assistia filmes, no cinema, na TV, e é porque eu me identifiquei mesmo. Os detalhes não ficam só na roupa, mas também na maquiagem. O Brasil é um país muito miscigenado, então eu acho importante trazer isso, né? Porque isso não é daqui, então a gente acha bom. É uma brincadeira para adulto e também para criança. Você gosta de participar, de festa de Halloween? Sim. Uma alegria para quem é empresário desse ramo de fantasias e decoração, pois acaba lucrando bastante. Todo ano a gente se prepara para o Halloween, né? A gente acha que está preparado, mas ainda falta, viu? A gente ainda tem mais, o pessoal ainda procura mais fantasia, ainda está faltando fantasia. Graças a Deus a gente alugou bastante hoje.